É meu irmão, final de jogo, um jogo eletrizante, o Flamengo já vinha merecendo seu gol, jogando melhor o segundo tempo inteiro e como o time do Flamengo hoje é aquele time que não desiste nunca, enquanto não termina, o Palmeiras já vinha vencendo com o gol de Veiga já estava lá para ele com o Botafogo, eis que nos acréscimos, aliás mais uma vez, é o Flamengo dos gols nos acréscimos que não desiste nunca até o último segundo, vai lá com o Davi Luiz e consegue fazer o seu gol importantíssimo agora por enquanto está na Palmeiras com 20 pontos, Botafogo com 20 pontos e o Flamengo indo a 21 pontos assumindo de forma definitiva e isolada nessa rodada a ponta da tabela, é aquele ditado siga o líder, Palmeiras e Flamengo estão aí para eles, que jogaço, bom jogo hein